Tem mais uma informação porque entidades apelaram a ONU e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que seja inclusive encerrada de forma imediata a operação policial no litoral de São Paulo, além de determinar que seja obrigatório o uso de câmeras corporais por agentes de segurança. Nesse pedido, as entidades pedem que os órgãos internacionais questionem o Estado brasileiro sobre os eventos ocorridos durante a operação, especialmente em relação às mortes no Guarujá, São Vicente e Santos. Além da devida apuração e adoção de medidas administrativas quanto aos envolvidos. Ao todo, entre os dias vinte e seis de janeiro e ontem, vinte e dois pessoas morreram em confrontos com a Polícia Militar nas cidades da Baixada Santista. Eu vou trazer o delegado Palum pra trazer a sua impressão acerca dessas entidades que estão apelando a ONU e também a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, questionando a maneira como a Polícia Militar está operando e trabalhando nessas ações, delegado? Não, isso já era esperado pelos policiais. Estava no radar então? É, isso aí já é esperado, a polícia sempre apanha, a polícia é sempre grande vidraça, tem-se uma dificuldade tremenda de colocar criminosos, trocaram tiro com a polícia e morreram. Não, sempre é suspeito, é estudante, é não sei o que, mas não colocam criminosos, porque sempre desacredito da palavra da polícia. Eu acho que cada policial que está trabalhando ali em Santos, lá que se envolveram em tiroteios, ele recebeu uma medalha e um aumento de salário, é isso sim, o policial não é pago pra morrer, nenhum policial é pago pra morrer, você não aperta um botão aqui e aparece outro policial em seguida, nossa vida não é videogame, nós não viemos de Marte, então estão sempre desacreditando do trabalho da polícia, é por isso que a violência nesse país cresce o tempo todo, porque quem aplaude essas atitudes é o crime, o crime adora esse tipo de atitude, o crime adora a audiência de custódia, o crime adora as quatro, cinco saídinhas que tem todos os anos neste país, o crime adora quando vê um criminoso, chefe de facção, de facção criminosa como André do Ré, depois de ser preso pela delegacia de roubo a banco, naquela época eu fazia a parte do GARRA, da divisão de operações especiais e nós também participamos da, da, dessa operação era o 01 do GARRA, um baita de um trabalho e depois de um tempo esse preso é solto, o helicóptero tava com ele que era usado pela polícia civil pra transportar órgãos, é devolvido pelo traficante, ele sai pela parte da frente e aí a gente pega, me desculpe o termo, esse bando de mimizento que não tem o que fazer e fica atacando a polícia o tempo todo. Parabéns pro governador Tarcísio, parabéns pro secretário, porque o crime não entende outra linguagem, não adianta a gente ficar soltando pombinhas brancas, balões, amarrar uma, uma, se amarrar numa árvore, falar queremos mais segurança, camisetas brancas, o crime não entende isso, nós temos uma legislação pífia que defende bandido, muitas vezes chefe de executivo não prestigia a polícia civil, a polícia militar, a polícia penal e aí a gente vê o crime deitar e rolar. Muitas vezes não tô criticado, delegado Palumbo, muda as leis, eu sou mais um no meio de quinhentos e treze e tem muito deputado, principalmente de esquerda, de partidos como PT e PSOL, inclusive que vão ser candidato aqui a prefeitura de São Paulo, que volta contra a saídinha, por exemplo, ou quando tem um projeto de lei pra aumentar a pena, pra deixar esse criminoso na cadeia, eles se omitem, então fica difícil, né? A polícia enxuga gelo e toma pancada o tempo todo. Agora, Mota, eu fico pensando na situação da polícia, porque quando você observa um cenário de violência, há uma cobrança enorme pra que as coisas sejam realizadas, as operações sejam eficientes e eles consigam resolver o problema da criminalidade em determinada região, determinado local. A mesa, a gente discute, por exemplo, a questão da Cracolândia. Agora, se há uma operação efetiva e pessoas acabam morrendo nesses enfrentamentos com a polícia, há várias entidades que acabam criticando a operação, ou seja, é uma situação muito delicada por parte da polícia e das autoridades de administrar uma situação como essa, né? Porque você acaba sendo pressionado dos dois lados. É, sobre isso, isso é uma das coisas que eu cito no meu livro, A Construção da Maldade, né? Essa visão do delegado Palumbo não é só dele. Há muitos pensadores importantes que têm exatamente a mesma visão. Só pra não ficar citando uma lista enorme, eu cito o economista americano Thomas Sowell, que diz que quem nunca participou de uma operação policial não pode, no conforto do seu gabinete, tendo dias e dias pra analisar o que aconteceu em dois segundos, decidir o que foi que aconteceu. Ah, isso aí é óbvio. Quem diz isso é o economista Thomas Sowell. É, essas, esses erros, ah, essa é a forma de escrever, não é não, porque ali é, o erro é sempre pro mesmo lado. Se fosse uma forma de escrever, às vezes você errava pra um lado, errava pro outro, né? Mas quando esse padrão que a gente observa, é, está sempre presente. Quando se trata de um crime violento, a redação é sempre dando a entender que a polícia tá errada, né? Agora, quando é a questão ideológica, ah, é, aí as pessoas são chamadas de criminosos, terroristas, golpistas, tá? Agora, se tem um complô, eu não sei, não tenho a mínima ideia, eu não tô dando a explicação, eu tô dando o que eu observo, eu só sei que nós aqui na jovem, nós somos uma exceção, porque a gente chama as coisas pelo nome, pelo nome que ela tem, né? Eh, e aí eu volto essa sua questão, Daniel, dessa iniciativa de qual foi o órgão que apelou a ONU? Três, a Defensoria Pública e três entidades que apelaram a ONU e também. Eles vão, eles vão também lembrar dos policiais que morreram, a Defensoria Pública, Direitos Humanos, eles vão lembrar da Dona Cláudia, que é a mãe do Patrick Reis, vão lembrar dela? Ou não? Ou só vão se lembrar de criminosos? Porque eu acho engraçado, né? São extremamente seletivos, como se o policial fosse de Marte, como se o policial não fosse humano. O policial lá, o Patrick, por exemplo, teve a Dona Cláudia, que inclusive veio no meu escritório político chorando, nas lágrimas, né? Sem apoio de ninguém. Então, são sempre seletivas, eles sempre colocam o bandido como vítima da sociedade. E aí o crime deita e enrola. Quer só concluir rapidamente, Malta? Eu vou passar pro Zé depois. Não, é isso, eu, 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 eu sempre achei estranho esse tipo de iniciativa, né? Mais uma vez, eu posso ter, eu posso estar sendo ingênuo aqui, mas eu acredito que eu falo pelo cidadão brasileiro. Na minha concepção, a a missão de um defensor público é defender os direitos de um réu acusado de um crime em um contexto de um processo criminal. É isso. Não ir a as Nações Unidas a pedir intervenção, mas há precedente. Em novembro de dois mil e dezenove, o Partido Socialista Brasileiro, junto com a Defensoria Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro e várias ONGs entraram na, no, no Supremo pedindo a DPF meia três cinco, que suspendeu as operações policiais aqui no Rio de Janeiro para não prejudicar o combate à pandemia, né? O Rio de Janeiro tem mais de mil e quatrocentas favelas dominadas pelo narcotráfico. Sim. Aí eu pergunto, essa, uma decisão como essa, defende quem? Que trata-se da Defensoria Pública. Sim. Você, Zé Maria, a gente tem que, tem um compromisso comercial, então, dois minutos e meio pra você, mas essa notícia corrobora com aquela velha crítica que muitos faziam que ONGs defendem direitos humanos para bandidos. Ou, voltando à nossa, aquela, aquela discussão, supostos bandidos, né? É, não, é, não faz sentido essa reclamação. O, o delegado tem razão quando ele fala quem esteve na frente de operação. Não esqueço jamais, é, o estampido do, do, dos tiros, o rajado ametralhador e o cheiro da pólvora. É um, um, uma situação que você não esquece nunca mais. É realmente, é preciso estar na frente pra entender. Delegado, eu venho aqui defendendo a muito tempo isso que o senhor está dizendo do abandono. Não é ONG que tem que defender polícia. Quem tem que defender polícia é o Estado. Polícia é o Estado. Polícia não pode precisar de ONG. Polícia não pode precisar de lembrança de ONG de direitos humanos. A polícia tem que, eh, eh, ser protegida pelo Estado, assim como seus familiares. E eu, delegado, venho falando aqui de que com um policial quando entra na profissão, e é uma profissão pesada, uma profissão difícil, ele está disposto a arriscar a sua vida. Mas existe um risco novo que é o risco jurídico. E isso tem interferido na vida do policial. O risco jurídico hoje é importantíssimo ser levado em conta. Até pouco tempo em São Paulo, o capitão Derrite, que teve um problema assim, teve que pagar do próprio bolso o dinheiro pra defesa. Como é que pode? Ele me contou de casos de policiais que venderam a casa pra pagar advogado. como? Não tem que depender de ONU, de direitos humanos, nem nada. Quem tem que defender a polícia é o Estado, a polícia é o Estado. E os, os familiares têm que ser amparados pelo Estado. É, isso é muito óbvio, não tem que depender de ONG. Deixa a ONG lá com direitos humanos. Eu defendo a ação da polícia e, e mais, a amplitude de ação. E se algum policial for bandido, se algum policial não merecer a condição de polícia, que ele seja punido. Essa é, é verdade. Não existe treinamento em nenhuma polícia, em civil, nem militar, nem federal, que leve o policial a dar a vida pela população, pela defesa. Ele tem que sobreviver. O policial é treinado pra sobreviver. Daí a explicação desses números. Essas pessoas não sabem. A polícia é treinada e é por isso que o número de baixa, graças a Deus, é maior entre os bandidos. Porque se os bandidos treinarem, pode ser igual. Não pode deixar isso acontecer.